Ricardo, ligue para o papai. Alô, papai! Fala com o tia, olha aí. É o pai de Ricardo, é? É. Vai, se fala, ele está falando, tia. Fala, papai. Alô. Alô. Papai. Papai. Venha. Venha. Liga, vem, vem. Vem, vem. Estou esperando. Espere. Espere. Ligue. Alô. Tia, Dica. Tia, Dica. Cadê Vito? Vito. E Moana? Tá bem. Tá bem. Levei. Um beijo. Peito. Aí. Vovó Peida. Mamãe. Oi. Tudo bem, Lu? Olha aí, Dica. Alô. Alô. Bote alô. Aqui. Eu posso usar o papai. Tá, fale com o papai.